E o produtor rural pensando em diversificar a cultura e os ganhos nas atividades no campo aprendeu um pouco mais sobre a caprinocultura. Em Governador Valadares, o Senar e uma universidade se juntaram para mostrar mais dessa técnica de criação dos bichos e divulga para a região o curso de manejo com os bodes e cabras. E você vai conhecer o Zeus, um legítimo reprodutor. Antes da prática, a teoria, no início da manhã. Na hora que está lavando ali, molha onde? O rei vai secar onde? Solteiro. Da sala de aula, direto para a Fazenda Experimental da Univale, onde o curso foi aplicado gratuitamente. Uma parceria da universidade com o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Todo mundo bem atento aos ensinamentos dados pela instrutora do Senar e professora de agronomia da Univale. Tudo explicado de forma bem prática e clara. Os participantes aqui agora, eles estão retirando todo o restante da comida de ontem, porque no caso a gente vem repondo a alimentação ao longo do dia. Quando chega de manhã, aí eles vêm aqui limpando esse coxo, retira tudo para agora colocar uma comida nova. Porque eu tenho sempre que incentivar esses animais a se alimentarem. Quanto mais come, mais produz. Mas ao mesmo tempo, o mais come é todo dentro da exigência nutricional deles, direitinho, consumo normal. E ao mesmo tempo, só que fracionado. Ou seja, em vários momentos do dia, eu chego aqui e coloco mais um pouquinho. Eles não comem acima do que precisam e do que aguentam, mas sim a quantidade ideal. Célio é produtor rural em Governador Valadares e se encantou pela Caprino Cultura durante uma viagem à cidade de Viçosa. O curso feito lhe abriu os olhos para um mercado promissor. Deu para ver que é uma atividade que está chegando no mercado com força. Apesar de Valadares ter uma restrição muito grande no novo. Já o Fábio conta que tem criação de caprinos na zona rural da cidade. Porém, de uma forma diferente. Agora, o produtor quer melhorar a genética dos animais e ampliar a produção. Agora, o esquema aqui de estar em baia, de estar tratado, então é totalmente diferente. Então, tipo assim, alimentação, medicamento, é uma coisa totalmente diferente do que eu já pratico com os que eu tenho. O meu lá é regime a pasto, é criação extensiva, é semi-extensiva, porque eu também trato o nicoxo quando precisa. Mas aqui o regime é totalmente diferente. E a qualidade dos animais também é diferente. Uma genética mais pura. Então, da agora para frente, eu estou fazendo um melhoramento de genética. A aquisição de outros animais. Então, isso dá muita base para um bom início. Hoje é a última fase desse curso, que teve duração de cinco dias, entre teoria e muita prática, dentro de todo o universo da Caprina Cultura. Aqui, os participantes aprenderam sobre estrutura física, alimentação, cuidados sanitários, todos os tipos de manejo e também a ordenha, que é um dos últimos passos e talvez um dos mais importantes dentro dessa formação rural profissional. Para poder mexer com o leite, né gente? Faz uma bolinha. Como é que é o tamanho, né? Para o seu Fábio, o tamanho está ótimo. Mas para quem tem a mãozinha aqui, não dá não, tá? Então, novamente, eu faço a bolinha cá embaixo, tá? Ó, faço a bolinha e aperto de cima para baixo. Para quê? Para poder desobstruir, tá? Então, aqui, ó. Desobstruiu. Dá mais ou menos o quê? Aqueles três primeiros jatos. Agora, assim, eu vejo, gente, como é que está a coloração. Tem alguma coisa? Tem não, tá? Coloração branquinha, não ficou bruma, não ficou nada. De lá, então, está tranquilo, né? E para quem acha que os caprinos são animais bem bagunceiros, descontraídos, os eus, esse bode simpático, no auge e vigor do seu um ano de idade, prova que essa teoria é correta. E qual que é a comida que eles comem? O que é essa ração aí, esse produto? E isso impacta na qualidade e na quantidade de leite que é produzido? Não, impacta bastante. Aqui a gente coloca a base de silagem e a base de ração. O zeus, ele é sempre atencioso aqui. A base de silagem de milho e a base de ração. E ainda colocamos um agrado em termos de capim, mais para o final do dia. A gente não corta o capim, no caso, vai a folha grande mesmo, para poder ajudar o animal a trabalhar a questão de mastigação, né? Aumentar a salivação, a questão de ter que manusear melhor na boca. Então, isso aí, o animal consegue ajustar um tamponamento melhor de rumen. Então, não vai causar aquele timpanismo, aquela inchaça. Então, não vai causar aquele timpanismo melhor de rumen.